Shaking and we stay in the life, stay in the life... Peraí, 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 desculpa, 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 é... Deram dinheiro, deram dinheiro, deram dinheiro, deram dinheiro. Não, não, peraí, peraí. Para a TV, o Pompeu que vem... Vais cantar agora, vais cantar, vais fazer vozes. Vozes eles fazem... Nós só temos aqui uma... Vozes ele não se importa. Não, os dois, os dois, os dois, aqui. Nós fazemos... Tem-se a grande cor do... Não, a única coisa que tem que acontecer aqui é porque aquela câmara é fixa, a gente tem que estar assim. Assim? Já, tem o microfone aqui, pronto, ok? Podemos aparecer só os dois. Rezai o texto. Não, o Pompeu também, o Pompeu. Senhoras e senhores, ainda não tinha aparecido o pai da Carolina, Pompeu. Pompeu Cardeto. É daquela música do Opa, era um Pompeu, está aqui ele. Tá bem, vamos lá? Peraí, deixa o Pompeu por ser ali a jeito. Vamos lá, então. Nós temos o instrumento, mostras-nos os instrumentos? 1, 2, 3... Vai. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... Simeon! Vamos lá, vamos lá. Stayin' Alive, ha, 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 stayin' alive I get low, I get high, if I can't get either I really might Got the wings of heaven on my shoes, I'm a dancing man I just can't lose Now it's alright, it's okay, I live to see another day It can't die to understand the New York Times effect on men Whether you're a brother or whether you're a mother You're stayin' alive, stayin' alive Feel the city breaking and everybody shaking And it's stayin' alive, stayin' alive, ha, 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 ha Stayin' alive, stayin' alive, ha, 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 ha Stayin' alive Life's going away, somebody help me Somebody help me, yeah I'm going nowhere, somebody help me I'm sayin' alive, ha, 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 ha Stayin' alive, ha, 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 ha ha Well, you can tell by the way I use my walk I'm a woman's man, no time to talk Music loud and women warm I've been kicked around since I was born Now it's alright, it's okay And you may look the other way We can try to understand The New York Times like a federal order Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking And you're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive You're the city breaking and everybody shaking And you're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive Get out! Yeah! Adorei! Espetacular! O Pio Cardetas! Miguel Camacho, David Antunes, Carolina Cardetas Frutas e Frutas! Balta, não esqueçam, quem tiver a ver isto Subscrever o canal Se tiverem um cantinho para pôr mais uma subscrição do YouTube Não pagam nada, é só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo Porque ajuda o crescimento do canal Grande abraço!